Hoje vamos mergulhar no mundo das melhores TVs de 43 polegadas disponíveis no mercado atualmente com as melhores tecnologias e qualidade de som e imagem. E não se preocupe com orçamento, há opções para todos os bolsos. Lembrando que eu vou deixar o link de cada TV citada aqui nesse vídeo aí na descrição com os melhores preços e através das lojas mais confiáveis do Brasil e também através dos links vocês vão ter um super desconto em alguns modelos e poderão ver comentários e avaliações de quem adquiriu cada um. Ah, por favor, deixe seu like para apoiar o meu trabalho. Isso não custa nada e vocês não fazem ideia do quanto nos ajuda. Mas é então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Philips 43PUG 7908 Essa Philips é uma Smart TV LED de 43 polegadas com resolução 4K Ultra HD oferecendo uma experiência de visualização imersiva com a tecnologia Ambilight que expande a tela ao projetar uma luz LED nas paredes ao redor que reage aos conteúdos exibidos na TV. Com o sistema operacional Google TV, os usuários têm acesso a uma ampla gama de aplicativos e serviços de streaming, além de contar com comando de voz integrado para facilitar a navegação. A TV também é equipada com Dolby Vision e Dolby Atmos, proporcionando qualidade de imagem e som superiores. Para aqueles interessados em jogos, ela possui tecnologias como VRR e a LLM garantindo uma jogabilidade mais suave e responsiva. Já a conectividade é abrangente, incluindo Wi-Fi, Bluetooth 5.0, HDMI e outras opções de conexão. E lembrando que ela custa em torno de R$ 1.900,00. Samsung D8000 A Smart TV Samsung Crystal Ultra HD 4K modelo D8000 é uma opção avançada para quem busca qualidade de imagem e recursos inteligentes. Com a tecnologia Dynamic Crystal Color, ela promete imagens com cores mais vibrantes e detalhes nítidos. O design AirSlim oferece uma estética elegante e moderna com espessura de apenas 2,6 centímetros ideal para montagem na parede ou colocação em cima de um móvel. Além disso, o modelo conta com Samsung Game Hub, permitindo acesso a jogos de plataformas como Xbox Game Pass e NVIDIA GeForce Now sem a necessidade de consoles. Para aqueles interessados em integrar a TV ao ecossistema de uma casa inteligente, o Samsung Daily Plus facilita o gerenciamento de dispositivos compatíveis. E o aplicativo Samsung TV oferece dezenas de canais gratuitos. Resumindo, essa é uma ótima opção que custa em torno de R$ 1.900,00. A outra opção da Samsung, só que muito mais avançada, é a Samsung Neo QLED QN90C, que tem painel mini LED com resolução 4K, taxa de atualização de até 144 Hz e Samsung Game Hub com preço em torno de R$ 3.600,00. A OC43S 5135 A Smart TV AOC Roku TV da série 5135 é uma opção de entretenimento moderna e acessível. Com uma tela de 43 polegadas e resolução Full HD, ela oferece imagens nítidas e vivas para uma experiência de visualização imersiva. O sistema operacional Roku TV integrado proporciona acesso a uma vasta gama de aplicativos de streaming, enquanto a conectividade HDMI e USB garante flexibilidade para conectar diversos dispositivos, enquanto a potência de áudio de 16 watts RMS é adequada para uma sala de tamanho médio. E através do aplicativo Roku Mobile, você tem acesso a diversos assistentes de voz, seja a Alexa, Google Assistente e a Siri. Com design elegante e funcionalidades inteligentes, essa Smart TV é uma escolha sólida para quem busca qualidade e economia. Já seu preço está em torno de R$ 1.400,00. LGU-R 7800 A Smart TV LGU-R 7800 é uma opção moderna e avançada para quem busca qualidade de imagem e recursos inteligentes. Com uma tela de 43 polegadas e resolução 4K, ela oferece imagens nítidas e cores vibrantes, graças ao HDR10 Pro, e o processador A5 e AI 4K 6ª geração garante uma experiência visual imersiva aprimorando o conteúdo exibido. Além disso, a nova interface do WebOS 23 proporciona uma navegação intuitiva e personalizada, com recomendações baseadas no histórico de pesquisa por voz do usuário. A conectividade é outro ponto forte, suportando Amazon Alexa, Apple AirPlay, HomeKit e muito mais, facilitando a integração com outros dispositivos inteligentes na casa. Com essas características, a UR 7800 se destaca no mercado de Smart TVs de 43 polegadas, e tem seu preço girando em torno de R$ 1.800,00. A Aiva WSTV 43BL-02A A Smart TV da Aiva é uma opção moderna e avançada para quem busca qualidade de imagem e som, com a conveniência de recursos inteligentes. Com resolução Full HD e tecnologia HDR10, essa TV oferece imagens nítidas e cores vibrantes, proporcionando uma experiência visual incrível. O som é potencializado pela tecnologia Adobe Audio, garantindo a experiência de áudio imersiva similar de um cinema. Além disso, o design com borda ultra-fina confere elegância ao aparelho. A presença do sistema operacional Android permite acesso a uma vasta gama de aplicativos e serviços de streaming, além de jogos e outros conteúdos através do Google Play Store. Já a funcionalidade de comando de voz, baseada no Google Assistente, adiciona uma camada de conveniência, permitindo controlar a TV e outros dispositivos conectados. A conectividade é ampla, com opções como Bluetooth, Wi-Fi e múltiplas entradas HDMI e USB, facilitando a integração com outros dispositivos em sua casa. Já seu preço está em torno de R$ 1.600. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que ele realmente tenha sido útil para vocês. Lembrando que eu vou deixar o link de cada TV citada aqui nesse vídeo, aí na descrição, com os melhores preços que eu encontrei e algumas opções com super desconto. Tudo isso para te ajudar a economizar na sua escolha. Ah, por favor, não esqueça o like. Isso é muito importante, nos ajuda muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau.